A cidade de Penápolis recebeu no último final de semana, dezenas de tatuadores de todo o Brasil na segunda edição do Penápolis Tattoo Fest, evento que foi realizado nas dependências da Associação Nipo Brasileira, o CAICAM, com o apoio da Prefeitura Municipal de Penápolis, através da Secretaria de Cultura e Turismo. Esse ano o público esperado passou na expectativa, né? E esse ano eu fiz de novo beneficente o evento, vou ajudar a Santa Casa e a Vila da Infância, que são duas entidades do Penápolis que precisam. E eu tô muito feliz com o resultado, cara. O apoio da Secretaria da Cultura aí, que foi muito importante pra gente, da Prefeitura de Penápolis também. E o evento 100% regularizado, entendeu? Tudo regularizado, tudo com alvará. Os profissionais que estiveram em Penápolis ficaram entusiasmados com o número de trabalhos realizados, já que segundo estimativas, cerca de 2 mil pessoas prestigiaram o Penápolis Tattoo Fest. O evento é um sucesso. Desde o ano passado, no primeiro, nós estivemos presente, fazendo a parceria com os organizadores. Luiz Fernando tá de parabéns. Todos os tatuadores de Penápolis, os tatuadores participantes que vieram de fora. É um trabalho, assim, de organização, a gente percebe com muito cuidado, com muito profissionalismo. E a gente tem que agradecer, né? Porque é um evento que traz o turista pra Penápolis. É um evento turístico. Foram montados 50 estandes com a participação de 100 tatuadores de todo o Brasil, como Sinop, Mato Grosso, Florianópolis, Santa Catarina e Tuiutaba, Minas Gerais, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Paulo Capital, entre outros. Quero cumprimentar o Fernando, a Tati, a sua esposa, né? Pela organização desse evento aqui, que esse ano aconteceu aqui no Caicã, com a participação intensa de tatuadores de todo o estado, até fora do estado de São Paulo. Nós tivemos aqui a presença de muita gente, mais de uma centena de tatuadores. Nós tivemos aqui 50 estandes montados no Caicã. O prefeito Célio de Oliveira e o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Colevate, participaram do encerramento do evento no último domingo e foram homenageados. E é um evento que tem também o seu lado solidário, né? Porque alimentos foram arrecadados, no caso aqui, leite também. E esses alimentos e leite serão doados para duas instituições importantes, a Santa Casa de Misericórdia e a Associação Vila da Infância. Então, a nossa palavra é uma palavra de agradecimento ao Fernando e a toda a mobilização que aconteceu. Da parte da Prefeitura, nós tivemos um apoio a este evento, um apoio na divulgação, um apoio em tudo aquilo que o Fernando nos procurou. Tivemos aí a participação da Secretaria de Cultura, a Prefeitura de um modo geral. Isso é importante porque eleva o nome da cidade, trazendo pessoas aqui para visitar a nossa penapia. Hoje em dia a tatuagem está sendo considerada uma arte, né? E não uma marca de bandido. E tem muito artista aí que foi reconhecido no mundo inteiro brasileiro, né? Artista brasileiro reconhecido no mundo inteiro através da tatuagem, cara. E hoje em dia, graças a gente que veio lá da antiga, que correu atrás disso, a tatuagem hoje tem um respeito no Brasil e fora do Brasil. O segundo Penápolis Tattoo Fest também premiou as melhores tatuagens em diversas categorias. Do primeiro ao terceiro lugar. Penápolis, orgulho de viver aqui!